O resumo do dia destaca as ações do governo. O programa Nota MT realizou sorteio especial de primavera nesta segunda-feira, 21 de setembro. Foram cinco sorteados, três moradores de Cuiabá, um de Lucas do Rio Verde e um de Varzé Grande. Receberam 50 mil reais cada um. Foram 250 mil em prêmios. Participaram mais de 200 mil consumidores, que, claro, pediram o CPF na nota. Ao todo, foram gerados mais de 4 milhões de bilhetes eletrônicos. Foram sorteados hoje cinco ganhadores de 50 mil reais. É um grande feito a Secretaria de Fazenda. E ainda falta seis sorteios a serem realizados neste ano de 2020, sendo que dois são referentes ao período retroativo de maio do primeiro semestre, por causa da pandemia que não foi realizado o sorteio. Desde junho do ano passado, quando o programa Nota MT foi lançado, o Estado já premiou mais de 11 mil contribuintes e ajudou 159 entidades filantrópicas. Somando, já são mais de 5 milhões de reais em prêmios. Informamos que os meios de comunicação da fazenda, ou é no site ou é pelo aplicativo, onde a pessoa tem total conhecimento se ganhou ou não. E das pessoas também que ganharam, dos bilhetes gerados. A Cefaz não informa nenhum outro meio de comunicação. A Cefaz não informa nenhum outro meio de comunicação.